Galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal TV Cultura e Turismo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí galera Vou tentar filmar uns passarinhos hoje, só que eles são muito arisco Ah, eu tenho que ir bem caladinho pra ver se a gente consegue ver eles Vamos lá então Vamos ver se a gente consegue mostrar essa área aqui E aí 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 Estão todos cantando galera, mas Só que a nossa câmera não tem como dar um zoom aqui Vamos ver se a gente consegue aproximar-se mais deles ali E aí Vamos lá. 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 Depois nós vamos fazer mais vídeo pra vocês aí, tá? Valeu. Inscreva-se no canal, hein? Valeu.